Jeremias, bacana a gente ver o agir de Deus e Jeremias 18, 5 diz assim Aí o Senhor me disse, será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro, sou eu o Senhor quem está falando Sabe, só Deus tem o poder para mexer de forma completa e absoluta na sua vida Deus é um perfeccionista e ele quer refinar você, ele quer melhorar você Jeremias foi um profeta que profetizou quando um pouco antes da Babilônia invadir Jerusalém E ele também profetizou depois Deus, o povo estava sendo levado para o cativeiro da Babilônia E Deus já está falando, eu vou cuidar de você Eu posso restaurar você Eu posso fazer novas todas as coisas Só Deus tem o poder para mexer na sua vida Olha aqui para mim, todos nós somos completamente sequelados pela vida Nós temos traumas que a gente muitas vezes sublima e ignora Mas a gente é um poço de problema, tudo que você enfrentou para chegar até aqui E eu quero dizer, quem pode dar uma virada de chave na nossa vida é Deus Deixa ele mexer na sua vida, deixa ele tirar o que precisa ser tirado E deixe ele acrescentar aquilo que precisa ser acrescentado E aí Obrigado.